Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Tiririca disputará a reeleição, diz jornal deputado federal Francisco Everardo Oliveira. O Tiririca disputará a reeleição neste ano. As informações são da coluna do Estadão, do jornal O Estado de São Paulo. No final do ano passado, Tiririca anunciou que deixaria a vida pública decepcionado com a política brasileira. Saiu com vergonha do que vi nestes sete anos aqui, declarou na ocasião. Em 2010, ao chegar a Brasília, o humorista foi o deputado mais votado do país, com 1,354 milhão de votos, atrás apenas de Celso Russomano entre os candidatos de São Paulo. Ficou marcado pelo bordão pior do que tá, não fica e se reelegeu em 2014, com 1,016 milhão de votos. A coluna radar revelou em maio que o cacique Valdemar Costa Neto tentava dissuadir Tiririca da desistência. O PR insistia que, sem a exposição da política, a agenda de shows do comediante poderia ficar esvaziada. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.